Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aí de casos misteriosos, casos solucionados, não solucionados, enfim. Casos baseados em fatos reais e hoje eu decidi trazer pra vocês um caso brasileiro aí que chocou o país no ano de 1999 que é o caso do Matheus da Costa Meira, que é o atirador do shopping. Mas antes de começar o vídeo eu gostaria muito de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal aqui embaixo que eu tô postando esses vídeos com mais frequência agora e tem outros vídeos muito legais aí no canal também se você for dar uma olhadinha. Já deixa o seu gostei aí também pra me ajudar se você gosta desse tipo de vídeo que só me incentiva a gravar cada vez mais. Me acompanha lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui na tela pra vocês em algum lugar e aqui na descrição do vídeo também. Lá eu posto conteúdo constantemente, então a gente pode ter uma proximidade maior também. E as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição do vídeo também. Eu deixei também aqui na descrição a playlist completa onde você encontra mais desses tipos de vídeo aqui do canal também. Então é isso aí, vamos começar o vídeo. Bom, Matheus da Costa Meira é natural da Bahia, filho de um oftalmologista de renome em Salvador e de uma enfermeira. O Matheus desde criança ele já tinha um relacionamento não muito bom com os pais. Apesar dos pais serem, né, pais de verdade, carinhosos e tudo mais. O Matheus desde criança ele já apresentava um comportamento assim estranho, ele tinha problemas psiquiátricos. Então desde criança ele já era submetido a tratamentos psiquiátricos. Então em algumas entrevistas ele mesmo conta que ele já chegou a agredir os pais dele algumas vezes por motivos bobos, sem relevância. O Matheus também tinha uma irmã mais nova, chamada Ana Emília Meira. E eles sempre tiveram de tudo. Estudaram em bons colégios particulares. E até o momento do crime ele recebia uma mesada de 800 reais. Eles tinham uma vida muito boa, tinham de tudo o que precisavam. Ele realmente nunca teve um relacionamento muito bom com os pais. Até os 13 anos, segundo a mãe dele, ele era normal. Foi nessa idade mesmo que começou sua depressão. No momento que ele chegou pra mãe dele e disse que queria se suicidar. Depois a mãe dele levou ele ao psicólogo, onde ele fez tratamento por um ano. Depois esse atendimento dele passou a ser de emergência, somente quando era necessário. Chegando a um ponto que o Matheus não queria mais aceitar esse tratamento e nem as medicações. Ele confidenciou pra sua mãe que a sua falta de amigos era a causa da sua depressão. E a situação piorou aos 15 anos, quando o Matheus foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E a mãe americana não o suportou por causa da agressividade. Logo, ele retornou pro Brasil. E a dona da agência de intercâmbio disse que o Matheus precisava de ajuda. Ele já chegou a quebrar uma costela do pai, deu um soco no olho do pai dele também, chutou um joelho da mãe e agrediu ela porque achou que uma roupa sua não estava bem passada. Ele tinha mania de limpeza e de organização. Foi quando as coisas pioraram aos 16 anos. A família dele procurou vários médicos e um deles disse que achava melhor a família mandar o Matheus pra algum lugar, pois do contrário, algo poderia acontecer. A decisão dele de morar em São Paulo foi encarada por todos como uma boa solução. Chegando lá, ele morou num pensionato e teve uma briga séria com um colega. Logo depois, mudou-se para um apartamento. Lá, ele agrediu o porteiro do edifício. Depois ele foi pra outro prédio, onde ficou até a época dos crimes. Nos seus seis anos de São Paulo, Matheus não cultivou uma amizade sequer. Nunca foi visto com o namorado. Matheus, além de falar sobre suicídio, já tentou se suicidar algumas vezes também. Quando Matheus morou em São Paulo, ele morava sozinho e não recebia visita de ninguém em seu apartamento. Ele não costumava atender o interfone e nem a porta, mesmo estando dentro de casa. Segundo seus vizinhos, ele tinha um comportamento muito estranho e por duas ocasiões quebrou o ouvido da porta de entrada com a cabeça. Numa madrugada, ele bateu na casa do zelador dizendo que queria a chave da caixa de luz porque a voz que o perseguia estava lá dentro. Já chegou a ameaçar o zelador também. E ele estava devendo dois meses de condomínio. Apesar de não ter muita intimidade com a família dele, ele deixou que a mãe dele abraçasse e passasse a mão nos seus cabelos após a sua prisão. Ele conversava com os pais, mas jamais com a irmã. Era como se ela não existisse. E ele tinha também surtos de raiva. Então ele acabava batendo nas coisas e agrediu os pais dele também. Enfim, né? Era bem conturbado desde a infância dele. E ele gostava muito de jogos de computador também. Foi então que após a adolescência, ele já ia entrar para a faculdade, o pai dele convenceu ele a vir estudar em São Paulo. Para cursar medicina na faculdade de Santa Casa de São Paulo. No começo ele era um excelente aluno, ele tirava ótimas notas, fazia todos os trabalhos, fazia tudo na faculdade. Mas conforme os anos foram passando, ele já estava no sexto período da faculdade, quando ele então decidiu cometer esse ataque no cinema. Só que antes dele cometer esse ataque, o comportamento dele tinha mudado bastante. Ele tinha parado de usar os medicamentos que ele usava para controlar os surtos que ele tinha. E tinha começado a fazer uso de drogas e faltar nas aulas, tirar notas ruins. Então todo mundo começou a estranhar esse comportamento dele, porque ele tinha mudado ali repentinamente. Foi então que na noite do dia 3 de novembro de 1999, bem no dia do meu aniversário. O Matheus decidia ir até a sala 5 do cinema, no Shopping Morumbi, onde passava o filme Clube da Luta, meu filme favorito. Onde havia pouco mais de 30 pessoas ali naquela sala de cinema assistindo o filme também. Então o Matheus decide sentar ali na primeira fila para assistir o filme também. Passado alguns minutos do filme, o Matheus decide levantar e ir até o banheiro com uma mochila. Onde dentro dessa mochila ele carregava a arma do crime. E ele decide ir até o banheiro para testar a arma. Foi então que chegando no banheiro, ele aponta a arma para o espelho e atira no próprio reflexo. Foi então que ele se certificou de que a arma realmente estava funcionando. E ele decide voltar para a sala de cinema, onde ele virou para a plateia e começou a disparar os tiros. A sala permaneceu escura e quando as pessoas perceberam que realmente eram tiros de verdade, que ele estava ali disparando para todo mundo, elas começaram a se esconder e a fugir para todos os lados. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, que tinha 25 anos na época. O economista Júlio Maurício Zeimaitz, de 29 anos. E a publicitária Hermé Luisa Jatobá, de 46, não resistiram e morreram. Outros quatro espectadores ficaram feridos sem gravidade. Foi então no momento onde acabou as balas, ele foi recarregar a arma. As pessoas conseguiram deter ele e desarmar ele. O Matheus na época tinha 24 anos. Foi então que nessa tragédia resultou em três mortes, quatro pessoas feridas e mais todas as outras que ficaram em pane. E os tiros duraram cerca de três minutos. Foi então que assim que as pessoas conseguiram conter ele, os seguranças do shopping logo chegaram também. Já acionaram a polícia. Sendo assim preso em flagrante, Matheus acabou sendo condenado a mais de 120 anos de prisão em regime fechado. Os advogados de Matheus, eles alegaram que ele era semi-imputável. Ou seja, ele tinha uma consciência parcial do crime dele. E eles tentaram alegar também que ele ouvia vozes e sofria de alucinações. O que o próprio Matheus dizia também, que ele ouvia vozes e que ele sofria de alucinações. Mas depois eles comprovaram que no momento do atentado ele estava sob efeito de drogas. E depois de várias apelações judiciais, o Matheus foi condenado aos formais 30 anos de prisão. Que era tipo o período máximo que alguém poderia passar na prisão. Previsto pela justiça brasileira. Os advogados tentaram em vão alegar a insanidade mental. E alegar que o Matheus tinha sido influenciado por um jogo que ele gostava muito. Ele sempre jogava. Que era o jogo Duke Nukem 3D. Onde a primeira missão do jogo é um tiroteio no cinema mesmo. Em 2007, os magistrados reduziram a pena do Matheus para 48 anos e 9 meses na prisão. E o Matheus ficou preso no centro de observação criminológica do complexo do Carandiru, em São Paulo. Até o presídio ser desativado em 2002. Depois ele foi transferido para a penitenciária 2 do Tremembé. E depois, em 2009, ele foi transferido para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia. Onde ele nasceu e mora parte da família dele também. Nesse mesmo ano de 2009, no dia 8 de maio, Matheus tentou matar o seu colega de cela, que era o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, com uma tesoura na penitenciária de Lemos Brito. Aparentemente porque esse colega de cela dele estava ouvindo a televisão num volume muito alto. E isso acabou incomodando o Matheus, que pegou a tesoura e foi para cima dele para matar ele. E em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, o absolveu da tentativa de homicídio contra o colega de cela dele. Foi considerada a tese defendida até pela promotora do caso, que o Matheus era inimputável por sofrer de doenças mentais atestadas até por laudos médicos. Com essa decisão, o Matheus foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde ele permanece até hoje. Então, quando o Matheus chegou na delegacia do Brooklyn, ele contou que ele ouvia vozes mesmo, de fato. E ele contou também que ele comprava drogas constantemente de um mecânico, o mesmo que vendeu essa submetralhadora para ele. Ele já tinha uma arma. Aí, depois que os policiais foram na casa do Matheus investigar, eles encontraram vestígios de crack. Mais de 300 cápsulas de submetralhadora e 4 papelotes com pelo menos 1 grama de cocaína, cada um, e 33 pacotes vazios. O Matheus também era um pirata da informática. Foram apreendidos no apartamento dele 4 computadores e mais de 1.000 CD virgens que ele usava para copiar os softwares para vender. Ele até foi procurado pela polícia em 97, só que ele não foi preso pelo crime de pirataria. E foi com o dinheiro desses softwares que ele vendia que ele conseguiu juntar para comprar essa arma. E também em vários sites, em várias entrevistas, eles dizem também que o Matheus já planejava esse ataque há 7 anos. Então, é algo que ele já tinha planejado, já premeditado há muito tempo. Embora ele tinha esses distúrbios, esses surtos de raiva e agressividade, ele já tinha premeditado o crime antes. Aqui no YouTube mesmo, vocês encontram várias entrevistas que ele já deu, para quem quiser também se aprofundar mais no caso. Para quem não conhece a história dessa tragédia que aconteceu de fato aqui no Brasil e que chocou o país, porque isso não é uma coisa que acontecia com muita frequência, então a gente via bastante disso fora do Brasil. Mas aqui, tipo, era uma coisa que de fato nunca tinha acontecido até então. E é isso, eu espero ter trazido bastante informação para vocês. Se de repente eu esqueci de falar alguma coisa, me deixa aqui nos comentários. Bom, é isso pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de vídeo aqui para o canal, deixa nos comentários para mim ou deixa lá no Instagram para mim também. Pode me mandar por DM, nos comentários, enfim, eu vou estar lendo tudo e vou estar anotando tudo também. Então é isso aí pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me dar um like e me seguir no Instagram também, beleza? Então é isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.